Ordinária, bandoleira Esse teu jeito, menina, já me conquistou Tua sentada devagar, abalou as estruturas, quase me matou É ofegante o barulho em nossa cama, acorda a vizinhança, nosso ato sexual Você é a caçadora que fisgou a sua presa, eu sou esse animal Ordinária, bandoleira Tu quando sei que eu boto logo, vou na quebrada inteira Ordinária, vida louca Tu é bandida, bagunçou a minha vida, mas sabe que quem tá dançando é o mel de minha boca Ordinária, bandoleira Tu quando sei que eu boto logo, vou na quebrada inteira Ordinária, vida louca Tu é bandida, bagunçou a minha vida, mas sabe que quem tá dançando é o mel de minha boca Esse teu jeito, menina, já me conquistou Tua sentada devagar, abalou as estruturas, quase me matou É ofegante o barulho em nossa cama, acorda a vizinhança, nosso ato sexual Você é a caçadora que fisgou a sua presa, eu sou esse animal Ordinária, bandoleira Tu quando sei que eu boto logo, vou na quebrada inteira Ordinária, vida louca Tu é bandida, bagunçou a minha vida, mas sabe que quem tá dançando é o mel de minha boca Ordinária, bandoleira Tu quando sei que eu boto logo, vou na quebrada inteira Ordinária, vida louca Tu é bandida, bagunçou a minha vida, mas sabe que quem tá dançando é o mel de minha boca Ordinária, bandoleira Tu quando sei que eu boto logo, vou na quebrada inteira Ordinária, vida louca Tu é bandida, bagunçou a minha vida, mas sabe que quem tá dançando é o mel de minha boca Ordinária, bandoleira Tu quando sei que eu boto logo, vou na quebrada inteira Ordinária, vida louca Tu é bandida, bagunçou a minha vida, mas sabe que quem tá dançando é o mel de minha boca Oh, 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 oh Obrigado.